Meu nome é Ronaldo Cerroa da Mota, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para participar desta mesa, o esporte e a mudança do clima, como é que o esporte pode ser atuante nas políticas climáticas. Esta mesa vai ser interessante justamente porque isso é uma área nova, pioneira aqui no Brasil, que está se tentando desenvolver. O esporte tem muita importância, em particular, na comunicação dessas questões climáticas. Te vejo aqui, agradeço. Vamos assistir. Parabeniza. Obrigado.